Olá, Eleomar de Lima. Como eu já escrevi essa questão do impeachment, é óbvio que foi esse acolhimento pelo Eduardo Cunha, é óbvio que foi uma vingança contra o governo e contra a presidente Dilma Rousseff. Mas o fato é que essa situação está posta e, a meu ver, para o bem do país ela precisa ser resolvida logo. E logo significa que o Congresso deveria suspender o recesso que vai fazer agora e decidir essa questão, ou for para um lado ou para o outro. O que não pode é o país viver em suspenso esperando o resultado disso. E aí a gente vai ver quem é que está a favor de resolver isso logo, que eu acho que faz um bem para o país, ou aqueles que querem retardar essa situação para tirar dividendos políticos. Nessa questão eu acho que não tem a oposição ou situação. Acho que tem aqueles que querem resolver logo o problema para o país poder tocar a vida para frente e aqueles que querem retardá-lo para tirar maus dividendos políticos da situação.